O grupo Saias e Companhia de Estarreja tem 55 momentos e faz a festa há já 10 anos. Saias porque é uma associação composta só por mulheres e companhia porque, apesar de ser um grupo feminino, os amigos, maridos e namorados acompanham e apoiam este grupo apiado. O nosso objetivo principal é desfilar no Carnaval de Estarreja, que é um dos maiores eventos aqui da cidade. Mas, para além disso, também temos outras atividades que organizamos ao longo do ano também para angariar algum dinheiro para a associação. Nós somos só mulheres. De vez em quando, no Carnaval, levamos alguns homens, que podem ser os namorados ou não, conforme o tema e se der jeito, digamos assim, mas homens mesmo associados não há. O Carnaval é a festa maior desta associação, de uma terra caracterizada por uma população enlaçada em grupos e empenhada na organização de atividades. Vamos fazer uma excursão, digamos assim. É o nosso convívio anual, de associadas e de outros elementos também, quer sejam namorados, maridos, ou sejam nossos familiares e amigos. E hoje vai ser só o mesmo convívio, não há trabalho. Somos muitos, há muitas associações. Os grupos de Carnaval tornaram-se todos também em associações, teve que ser. Mas em Estarreja há muitas associações de várias índoles, desde esportivas a culturais, recreativas, muitas. Saias e companhia organizam muitos encontros e atividades, anualmente preparam o Carnaval e também participam em raiais. Eu tive-me a dizer que é a ocasião mais forte. Daqui é o cartaz que marca esta região, o Carnaval. Os maridos e namorados destas senhoras todas compreendem bem a vossa atividade? Sim, compreendem e acompanham e ajudam e no dia, por exemplo, que é o Carnaval, que é o que é mais visível, são lá para nos bater palmas quando nós passamos.